Os festejos de São Francisco é o maior da região Os festejos de Pentecostes levam a grande multidão Entre colunas convido a toda a população Olá amigos e comunidade católica do Vale do Curu A maçonaria do sexto distrito convida a comunidade católica para participar da última noite do festejo de São Francisco na igreja matriz de Pentecostes Depois dos festejos vai ter um grande show com a cantora Paula Rodrigues e seu repertório do Forró das Antigas, Pé de Serra e muito mais É quinta-feira, dia 3 de outubro Convida a população para os maiores festejos que existem na região É na igreja matriz de Pentecostes Essa é a mais bela da nação